Música Tudo sob controle? Tudo no cronograma? Sob controle, é terça-feira, é terça-feira Estamos definitivamente adiantados Terça-feira está longe E aí, isso é a vara Mano, isso é o mesmo Você faz brincar? A gente vai ar� de marcas Marcos, marcos, marcos Marcos, marcos Marcos, tudo um Marcos, marcos Marcos, marcos Marcos 1,2,3,2,3,2,3,4,5,5,5,5.